Então preste atenção novinho Eriquinha que tá mandando Comente o volume do som pra tu me ver dançando Nessa levada empinotizo Esse som que eu fiz pra tu Vou pôr a mão no joelhinho e jogar o bumbum Vou jogar o bumbum pra tu 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 Vou jogar o bumbum Então preste atenção novinho Eriquinha que tá mandando Comente o volume do som pra tu me ver dançando Nessa levada empinotizo Esse som que eu fiz pra tu Vou pôr a mão no joelhinho e jogar o bumbum Vou jogar o bumbum pra tu Vou jogar o bumbum Vou jogar o bumbum pra tu Vou jogar o bumbum Eu, 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 eu Obrigado.